A três doites que eu não durmo, olá, pôs de pedir o meu galinho, olá, olá, coitadinho, olá, pobrezinho, olá, olá, O pedido lá no salário de jardim, ele brancou e abalou, olá, lá, tem crise, as lindas me mediam, olá, aberta as asas, olá, abriu o bicho, olá, ele faz que rir, que, que já rodei, e mata o gozo, olá, abandona, e para lá, olá, Encontrei, olá, lá, meu galinho, olá, nunca acertou, sei lá